Bora Raqueirão Bora Raqueirão Vai no Rio Preitinho Acabei de dar um banho nela aqui No Rio Preitinho a gente chegando aqui com o com o Pado Joazzo com o Pado Negué Mais uma menina Ah meu filho Mais uma que é para ir embora Ou para as cordas Só tem dois caminhos É Para ela só tem dois caminhos que já está achada Rapaz a carreira vai ser bonita Pelo menos aqui na saída vai ser bonita demais É melhor o peixe do Péba para mim hoje? Não, o Péba não pode comer peixe não Ele está lá na raqueira comendo carne de carne de boi mas o Natan lá O Pado Natan levou dez quilos de carne para a salada Já comeram Ixi acabou O Pado Natan 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 Eu tenho um ego O Pado Natan 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 Fala, meu rei! Fala, meu rei! Fala, meu rei! Fala, meu rei!